Olá pessoal, olá sapinho, tudo bem com vocês, trazendo mais uma notícia para vocês. Como vocês poderam ver aí no título, Puto Aires desabafa com Fred Josias. Tive uma experiência amarga em Angola, no show solidário da TPA. Parece que a ficha caiu para o apresentador Puto Aires, relativamente à causa que o Fred Josias abraçou há mais de 10 anos. O lema Juntos pela Causa das Vítimas do Ciclone Dai, o show de solidariedade de Angola e Moçambique, organizado pela televisão pública de Angola, TPA, uniu em Luanda, no estádio da Cidadela, vários artistas de renome dos povos supostamente irmãos. Disse supostamente irmãos porque os artistas moçambicanos foram submetidos em situações não desejáveis. Puto Aires, arrependido, desabafou com Fred Josias. Eu não percebi a tua causa, mas percebi isso quando cheguei a Angola. Chegamos em Angola às 10 horas e fomos ao local de hospedagem em que, por sinal, é uma pensão às 18 horas. Pude ver a falta de respeito e consideração para um povo que se diz ser irmão. Nos backstage, os cantores angolanos estavam no canto deles e nós no nosso, como se tratassem de rivais. E nem sequer tivemos água de beber, confessou Puto Aires Alfred Josias. A diva da Marabenta e embaixadora da Unicef, Moçambique, Neymah Alfredo, como é fina até na alma, mulher da autoestima invejável, não quis sujeitar-se à tamanha humilhação e teve que pagar a hospedagem no Hotel 5 Estrelas com seu próprio dinheiro para poder sentir o conforto que sente quando está no seu país, Moçambique. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder as próximas estrechas aqui no canal Moro Imortal. Moro Imortal